Com uma produção recorde de grãos na safra 2013-2014, o Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja. E para mostrar como é feito o cultivo da soja no país, nós fomos até o município de Sorriso, em Mato Grosso, estado que produz mais de 30% da soja brasileira. O Brasil deve registrar na safra de 2013-2014 a produção de mais de 193 milhões de toneladas de grãos, 5,2% maior que a safra anterior. O destaque no levantamento feito pela Conab é para a soja, que deve ter uma alta de 10% neste período. A produção estimada é de 90 milhões de toneladas de grãos de soja. E o estado do Mato Grosso é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da agricultura brasileira. O Mato Grosso foi, junto com as políticas implementadas pelo governo federal, com certeza o estado que mais avançou nessa questão da produção de soja. Nos últimos 10 anos evoluiu e avançou muito, principalmente em função de algumas políticas agrícolas direcionadas para o centro-oeste brasileiro. Sozinho, o Mato Grosso produz mais de 30% da soja brasileira. E as regiões do estado, conhecidas como Meio Norte e Nortão, representam a maior área produtora do grão no país. Temos um regime de chuva muito, praticamente, regular. E onde conseguimos hoje fazer praticamente quase que em 70, 80% da nossa safra de soja, conseguimos fazer uma segunda safra. Ou de algodão ou de milho. E assim, no meio do cerrado, a soja ocupa hoje a posição de ouro verde nacional. A 420 quilômetros de Cuiabá, o município de Sorriso, até já recebeu o título de Capital Nacional do Agronegócio, por ser reconhecido como o maior produtor mundial de soja. Na cidade, a saca do grão, de 60 quilos, alcançou o preço de 61 reais em 2013. A favor do cultivo, estão o clima e o solo. A topografia do solo aqui é muito boa, é mais plano. A chuva vem na hora certa, já é programado, já a chuva, é setembro, outubro, já começa a chuva, já está tudo preparado para plantar. E tipo assim, que nem o clima aqui é perfeito. E foi justamente aqui, em Sorriso, que em 1974, o pai do agricultor, Roberto Barra, comprou as primeiras terras para plantio. O palpite da família, que saiu de Minas Gerais, sobre o potencial da região, foi certeiro. Desde a década de 1980, Roberto produz soja e milho na Fazenda Santa Cândida. De lá para cá, a propriedade aumentou 10 vezes o tamanho original. Atualmente, ele é dono de mais de 5.700 hectares. Terras a perder de vista, que produzem, em média, mais de 3 toneladas por hectare. É a mola mestre aí, que rege todo o comércio, a balança comercial, inclusive, do Brasil, né? E quando a agricultura vai bem, todos vão bem. Para aumentar a produtividade, Roberto guarda em dois galpões uma frota de máquinas agrícolas. São tratores, plantadeiras, caminhões e colheitadeiras, que modernizam a produção da fazenda. Parte dessas máquinas foi adquirida com recursos próprios e outras seis foram compradas com financiamento de programas federais. Os juros e o prazo de pagamento conquistaram o produtor. Se vai aumentando o número de hectares, você depende de mais máquina, máquina maior, mais moderna, né? O Brasil bateu recorde na produção de máquinas agrícolas no ano passado, de acordo com a Anfávia. De janeiro a novembro de 2013, foram vendidas mais de 77 mil unidades. E o crédito rural, oferecido pelo governo brasileiro, impulsionou o comércio dessas máquinas modernas, como tratores e colheitadeiras. Essa aqui, por exemplo, financiada com recursos do BNDES, é totalmente mecanizada, guiada por satélites, e vai ser usada pela primeira vez na colheita de grãos de soja em fevereiro deste ano. São bilhões e bilhões que foram disponibilizados para que o produtor possa comprar em oito anos, também com taxas de juros agora com 4%, comprar máquina nova, automatizada, que dada aquela própria máquina já sai umidade da sua produção, quantidade que está colhendo por hectare, fazer a agricultura extremamente eficiente, como tem, além de comprar máquinas como colheitadeira, trator, plantadeira e também hoje poder financiar, inclusive, o seu caminhão para puxar a sua produção. Por aqui, o agronegócio em franco crescimento virou sinônimo de prosperidade. A boa colheita é excelente para o grande produtor e, melhor ainda, para a cadeia de empregos que a atividade gera. Desta forma, Sorriso deixa de ser apenas o nome de município. Nos últimos anos, estampa também a felicidade no rosto de quem vive da agricultura no norte matogrossense. É o caso do catarinense Nelson, de 41 anos. Há oito anos, trabalha como gerente da fazenda Santa Cândida. E nem em sonho, Nelson pensa em mudar de cidade ou de profissão. Casei, tenho a esposa, tenho já a minha própria casa na cidade. Tem vontade de voltar? Só para passear. Amanhã, não perca a terceira reportagem sobre a produção de Minas Gerais. Vamos mostrar o trabalho de pesquisa realizado pela Embrapa, no Centro-Oeste.